O Yuji ia na casa de Swing? Foda-se. Quem? O Yuji. Que Yuji? Do Bom Dia e Companhia, pô. Ele ia? Do Playstation. Ia, os caras da casa de Swing falavam, ah, Yuji chegou, um sal de palma pro Yuji do Bom Dia e Companhia, e tudo, ah, na casa de Swing. Esse aí eu nunca fui, essa casa de Swing é um dos únicos lugares que eu nunca fui. Nunca fui, eu já fui uma vez. Você já foi, Swing? Algumas vezes, na verdade. E é massa? Cara, é interessante. Mas não é uma coisa que eu faria todo dia, não. É meio estranho, não? É meio estranho. É meio estranho. Estranho, massa. É massa. Eu achei massa. Eu achei estranho, mas achei massa. Tipo, eu não fui muitas vezes assim, tá ligado? Mas por que é estranho? Porque é estranho você chegar em um lugar e tem gente transando na sua frente que você nunca viu na vida. É um pouco estranho. Entendi. Mas é madeira mesmo? Assim, olho nu? Olho nu, blau, blau, blau. Ah. Sério, cara? Sério. Mas sim, você tem que levar uma pessoa junto, normalmente. Dá pra ir solteiro também. É mais caro, né? Mas tem um lugar que você pode pôr o seu pau no buraco ali e alguém vai fazer uma... Não, caô, tem isso? Tem. Total, tem. Caralho. Mas todos os... Tu botou o pau no buraco? Não, não pus, cara. Ele ficou do outro lado. Não nesse buraco, né? Ele ficou do outro lado, do lado que o pau aparece. Que o pau aparece. Não. Repira, mano. Caralho, deve ser muito diferente esse lugar aí. Então, é verdade, né? Pelo fato de você ter feito sucesso muito jovem, tem certas experiências que você não teve, né? Você não pode ter tido. Uma casa de swing total anônimo não dá pra mim. É, não dá, né? Eu acho que muita gente não foi em casa de swing. Ah, e homem? Ah, eu nunca fui. Você já foi? Você já foi? Cara, esse rolê deve ser diferente demais, cara. Puta merda. Isso é muito diferente. A hora que você chega, deve ter um trem. Ah, mas para. Tu já deve ter vivido umas loucuras massas também, porra. Tu é o Luan Santana. Já deve ter... Não, pô, já fui em Zono, hein? Zono já fui. Mas Zona Maneira? Você já foi em Zono? Todo mundo já foi em Zono. Eu já fui em vários também. Mas Zona Maneira aqui em São Paulo? Escândalo. Zona Maneira e Zona Ruim também. Eu já fui em Zona Ruim também. O meu sonho aí não é muito ruim. É um dos sonhos que eu tenho. Eu já sei qual. Muito ruim. Só para ficar olhando, sabe? Imagina que engraçado. É que eu não sei se ainda... Deve ter uns acontecimentos muito fodas, assim. Me chamam para ir junto que eu quero ver isso acontecendo. Sabe? Separado. Os acontecimentos separados. A zona que eu fui era muito ruim. Eu fui uma vez num puteiro, cara, que eu estava com os amigos meus. E aí a gente foi só para zoar, não foi para comer ninguém. E aí tinha uma das putas conversando comigo, só que o bafo dela está com um bafo de pau tão forte que eu não conseguia conversar com ela olhando para a cara dela, tá ligado? De tão horrível que estava. Caralho, eu já fui nos tempos ruim também. Caralho, bafo de pia que é foda. Cara, se a boca eu estava se imaginando... Imagina lá embaixo. Nem descobri. Nem descobri. Lê mais mensagem aí que esse bafo... Mas é massa aí para zoar também, não? É, para ir com os amigos. A maioria das vezes que eu fui foi para zoar. Mas já fui para comer mina também. Não, as minhas... Como é que é o mindset? Tu já sai de casa assim, vou lá no puteiro porque eu vou escolher uma mina ali daquele cardápio ali e vou atrasar. Tipo, eu posso bater uma punheta ou eu posso pagar uma puta, tá ligado? Eu vou lá pagar uma puta. É tipo isso a decisão, tá ligado? Nossa, a ligação é anti-chique. Era melhor ter ficado em casa essa aí do bafo aí, pô. Essa era. Era melhor. Era melhor. Oi, gole. Ai, caralho. O André... Ele está vermelho, o G está vermelho. Não, daqui a pouco ele fala, cara, estou com isso aqui doendo. Está foda. Que resenha. Que resenha. O vintage está puto que tu está falando merda ali. Eu estou num lugar diferente hoje. Eu estou... É pegada swing, assim, de diferente. Caralho. O André... Agora imagina, tu é uma puta. Caralho, vai manter nessa. Não, é rapidão, rapidão. É a última. Imagina, tu é uma puta, está no lugar. Faz hora que eu estou fazendo isso. Daí chega o Luan Santana. Tudo aí fica, caralho. Não, mas todas as putas vão lá. Não precisa pagar a lua. A maioria das vezes acontece isso, cara. É? Imagina, porra. Tu é o Luan Santana, cara. É o ícone de desejo das mulheradas aí. É.